Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima Casa e Lazer da Semana. E vocês sabem que nós preparamos toda semana o programa com muito carinho para vocês, para dar ideias, dicas, ideias muito legais, espaços bacanas, oportunidades. E hoje nós abrimos o programa aqui direto da Divino Design. Estou na Divino Design da Anitta Garibaldi, mas também tem Divino Design da Dom Pedro II em frente ao Pastor Domes. Na semana passada, para quem assistiu o programa, sabe que eu e Giovanni apresentamos esse estofado maravilhoso, com a parte de trás dele de encosto bem alta, que é super confortável. Ele é retrátil, um estofado bárbaro. E ele é todo num tecido natural, assim, tipo um linho, que é muito tendência. E o Giovanni comentou que nesta semana nós íamos mostrar o quanto um sofá neutro é um coringa dentro de casa. Porque com um sofá, um estofado neutro, nós conseguimos apenas trocar a almofada e trocarmos a vibe toda da casa. Esse aqui, por exemplo, é um... com essas almofadas em tom de azul turquesa, num azul bem forte com branco. Remete muito à praia, para um apartamento que quer dar aquela ideia mais de frescor. Um apartamento masculino também fica bacana. Então, ó, ele fica lindo e super chique com as almofadas azuis. Agora nós vamos preparar esse estofado para o verão, para deixar a casa com cara de verão. Já volto. Agora o nosso estofado de base neutra, ele está perfeito para a praia. Com temas que remetem ao fundo do mar. Já volto com outra composição. O meu estofado agora, ele está mais descontraído. Eu colocaria ele numa sala de um apartamento de cobertura. Ou numa sala que tem uma varanda. Com os laranjas e os pássaros, que são super inspiradores. A proposta da Divino Design agora, é deixar esse estofado aqui perfeito para uma sala de TV. Uma proposta de desenhos mais geométricos, mais coloridos, que dá, deixa o ar mais divertido. Que tal deixar nossa casa com muito mais flores, encher a casa de flores? E para isso, a Divino escolheu essas almofadas florais, mas já em tons mais invernais. Que a gente pode colocar em um outono, esperando o outono dentro de casa. E já fica, ó, outra vibe o nosso estofado. Vocês podem ver, uma almofada muda todo o clima, não é? Pois é, a gente usando a almofada, seja estampada, lisa, dependendo da cor, é o tom que a gente vai dar na casa. E para isso, é claro, eu preciso de um estofado maravilhoso como esse da Divino Design, num tom neutro, que fica de base para decoração. Não quer trocar toda a sua decoração? Troque apenas a almofada. Ela é baratinha e dá um ar novo na casa. Você encontra duas Divino Design em Porto Alegre. Uma na Anitta Garibaldi, número 699, e outra na Dom Pedro II, em frente ao Pastor Domes. Duas Divino Design, com muito estacionamento e muita mercadoria bacana.